Nos últimos dias tem sido de bastante chuva aqui no município de Rio de Moura, em toda a região do estado de Rondônia. Mas o que a gente tem visto nos últimos dias é pessoas transitando, mesmo com o temporal, mesmo com as ruas alagadas, pessoas transitando com veículos, motocicletas e até mesmo a pé. Porém, a gente vai conversar com o Tenente Lindonei. Tenente, é uma situação que acaba sendo preocupante porque, mesmo com as enchentes, as ruas alagadas, as pessoas têm esse costume. E isso não é certo. Geralmente, quando as ruas se alagam, às vezes faz alguma cratera, algum buraco. E como a água está passando por cima ali, você não tem noção se tem esse buraco, se teve algum rompimento no asfalto, na estrada. E aí é onde você pode passar e ter um problema, de repente, um problema sério, como há alguns anos atrás, teve aquele carro que foi puxado pela correnteza e o motorista veio a óbito. Então, assim, a gente orienta as pessoas a evitarem a sair de casa quando está chovendo. Se tiver essa opção, permaneça em suas casas. Caso contrário, já está na rua ou é necessário fazer esse deslocamento, se a chuva está grossa, tendo bastante vento, se abrigue, para num local seguro, numa farmácia, numa loja, em algum local seguro, aguarda dar uma calmada na chuva e aí continua o seu deslocamento. Outra coisa, vai passar em algum local aqui, por exemplo, essa rio Madeira aqui, ela sempre alaga bastante. Mas, às vezes, se você vai três, quatro quadras para frente, já tem um local que você passa com segurança. E, às vezes, a pessoa insiste em passar ali num local que pode vir, às vezes, por causa de três, quatro minutos ali, que você perde, você deixaria de se envolver em uma ocorrência. Agora, também, tem outra situação também em casa, o que as pessoas devem fazer, porque, às vezes, corre risco. Pode ter uma árvore próxima, enfim, qual que é a orientação nesse caso também? A orientação é sempre procurar um local seguro, de preferência longe de árvores, longe de, se a pessoa sair também, evitar parar em locais abertos, de repente, uma quadra, uma coisa assim, que tem mais probabilidade do vento chegar a derrubar aquele local. Sempre procurar locais que sejam locais mais seguros. Nesse último dia aqui no município de Rolidimora, a gente sabe que no sábado passado, dia 8, teve uma grande temporal, enfim, choveu bastante, mas não houve vítimas, só mesmo perdas de materiais. Isso, essa última vez, agora, graças a Deus, não teve nenhuma vítima que nós tivemos conhecimento. Teve algumas solicitações de alguns locais que foram alagados, mas a gente foi realizar o atendimento, alguns locais, principalmente em relação a idoso, né, tirado a casa, porém, as ocorrências que a gente foi, chegou lá e já tinha sido retirado. Então, assim, a gente orienta também quem tem algum idoso que mora nesses locais, começou a chover e já providenciar para retirar, não esperar, né, encher muito para poder depois ter que tirar a pessoa de lá.